Este doc está sendo feito com um conteúdo bem simples e recente Por causa do comentário de uma pessoa reclamando que eu faço os docs com alguns erros Então eu vou começar a pesquisar mais a fundo e fazer docs que eu consigo fazer sem erros Então vamos começar esse doc da loading No dia 3 de dezembro a Ideal TV deu lugar ao loading Tá, mas vamos recapitular o que era essa tal Ideal TV A Ideal TV originalmente era do grupo Abril, substituindo a MTV Brasil Mas depois passou para o grupo Spring que deu toda, toda sua programação para a TV Mundial Propriedade do apóstolo Valdemiro Santiago Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Mas esse assunto não vem ao caso O que vem ao caso é sobre a programação da evangelização pura E olha o que aconteceu Veio que a Mundial entrou na crise E o que houve? Tiveram que vender a emissora Então a emissora foi vendida para a loading Aí No começo Muita gente já estava botando o hype E claro Em 7 de dezembro de 2020 Estreava o canal loading Um canal na TV aberta e também na TV fechada e online O canal é focado em games, animes e esportes E é claro Cultura, pop e nerd Eu sinceramente nunca assisti esse canal Por dois motivos Primeiro Eu não estou tendo uma oportunidade de assistir Na No meu receptor de IPTV Que tem uma qualidade péssima Já que Há alguns anos atrás Ele Decidiu de fazer assim E segundo Porque não tem canal Da loading na TV aberta Se bem que tem lá em Peloto Vou ter que ir lá em Peloto Só para assistir a loading em boa qualidade Apesar que os meus canais favoritos daqui São Band RedeTV Record Pouquíssimas vezes E os canais da rede de vida educação Tá Mas Continuando sobre o negócio da loading A loading está até mesmo desbancando a globo Mas Porém Nem tudo são flores Apesar que a loading começou como rápido E rapidamente foi da água para o vinho Nem tudo é um mar de rosas Como eu digo Eu pego de tato Deu o que aconteceu Uma semana depois de ser uma avaliação Toda A equipe de esportes Se demitiu da loading Por denúncias de censura Problemas contratuais Direitos trabalhistas Essas coisas Que fazem toda a diferença Na vida dos trabalhadores Que trabalham em qualquer coisa Seja de um simples armazém Controlado pela patroa Até mesmo O nível de uma grande corporação Que tem milhões Bilhões de reais No caso A loading Tem um site Que inclusive é bem legal E também contém Um canal em youtube O que significa Você não precisa necessariamente Ter a tv aberta Ou fechada Para assistir a loading É só você ter um telefone No mínimo Ou pelo menos qualquer coisa Que pode ser usada como um telefone E pronto Você já pode assistir a loading tv Onde você quiser Bem Você tem que ter dados móveis Ou uma boa conexão de internet No caso da minha É boa Mas to falando Boa pra caramba Boa pra chuchu É Mas Por que que A loading é tão famosa assim A loading tem vários programas E ela surgiu Onde Durante 1992 2013 Foi a Red MTV Brasil Não Não Aquela da tv Acabada A tv aberta Fundada pelo grupo Amém em 1990 Depois foi extinta Pela Viacom Depois foi a Ideal TV Depois se tornou Uma tv de televangelização E atualmente É a famosa Loading Você pretende assistir Algum dia? Muita gente se pergunta Eu acho Que eu vou assistir Só por curiosidade Mesmo como é A loading tv Então Deixando De tudo isso De lado Agora só Para dizer um negócio Muito obrigado A gente conseguiu Cara O canal Tá pessoal No dia 31 de dezembro De 2020 A gente Alcançou A marca Histórica De ser inscritos E agora Aqui Mais especificamente No dia 27 Ai gente Bom demais Obrigada A gente já tá Cara Vocês são pra ver Com mais de 160 inscritos Cara Demorou bastante Tempo Para o TWVF Clono Passar De 0 Para 60 inscritos Cara Vocês são demais Eu amo vocês Então já aproveita E se inscreve Dá like Se você Caiu de paraquedas Mas se você Já acompanha Também Dá like E se você Já tá inscrito Dá like Também E Algum recado Pra todos Comentem aí Se gostaram Do conteúdo E Mantem críticas Pois Pra mim Todas são Construtivas E vão me ajudar Muito Então é isso Pessoal Espero que tenham Gostado do conteúdo Falou E Boa sorte Tipo Faz Eu adorei A pessoa Que Obrigada Ana Ana A toda a equipe Do Mais Você Obrigada Um Feliz Natal Pra vocês Muita saúde Nossa gente Que 2021 Seja incrível Obrigado Olha o coração Agora o Elterveu Que segurou E levou Eu já me apossinei Da coxinha Eu já me apossinei Eu já me apossinei